Neste momento é onde você vai entender exatamente como as mulheres e seus folículos funcionam e como você pode aproveitar mais teus folículos se é que tua disponibilidade de tempo coincide com teu ciclo menstrual e a maneira de que a gente tem. Como a gente pode aproveitar duas vezes no mesmo mês para captar teus óvulos? Doutor, mas eu preciso duas vezes no mesmo mês? Não necessariamente, mas se fosse, por exemplo, o caso de alguma paciente, tem muitos pacientes que vêm da Europa e ficam aqui durante 30, 40 dias para dizer ao doutor Júlio aquilo que você faz até o máximo e que depois desse máximo a gente transfira meu embrião, ok? Preciso daqueles 45 dias e preciso captar o máximo de vezes. Então agora você vai entender nesse próximo slide porque a gente consegue aproveitar duas vezes no mesmo mês os folículos que você tem. Quando a gente tem uma fertilização em vida tradicional, nós temos uma estimulação, o que se chama na fase folicular. Folicular é que eu menstruo, crescem os folículos durante 12 a 14 dias. Você tem uma ovulação depois de 12 a 14 dias nessa fase folicular que demora mais ou menos umas duas semanas. Quando a gente faz estimulação aqui, por exemplo, vocês estão vendo o exemplo de uma mínima estimulação, uma mini-five, e a mini-five não é mínima estimulação, são menos injeções, mas ela estimula o suficiente para você ter todos esses folículos. Chega com todos esses folículos, os folículos chegam com 14, 16, 18, 20 milímetros, vamos aplicar uma última injeção e vamos para a captação dos óvulos. O que quer dizer a captação dos óvulos? Antes dele romper uma agulhinha, aspiro meu líquido folicular e esse líquido passo para o biólogo, e o biólogo me diz, Dr. Júlio, saiu o óvulo. Ótimo, isto é a fase folicular, aquela que você naturalmente ovularia na metade do mês. E o que acontece depois disso? Um médico que se chama Quang, uma vez ele fez uma publicação que diz, dupla estimulação durante a fase folicular e a fase lútea. O que significa a fase lútea? Fase lútea significa a fase que você já ovulou, que você deveria estar esperando o teu embrião, mas se você não está esperando o teu embrião, você poderia estimular. Então esse médico diz, olha, temos pacientes com baixa resposta, nós conseguimos poucos óvulos na primeira fase, quando a gente foi fazer o ultrassom da captação, nós vimos que ela tinha cinco folículos, ou quatro folículos grandes, no momento da captação, via aquelas bolinhas grandes. Então esse Dr. Quang, é um chinês, ele falou, olha, tem muitas maiores, mas tem muitas menores, e ele sabe que das menores ele não vai conseguir óvulos. Se ele não vai conseguir óvulos, ele aspirou as maiores, e depois ele começou a aspirar as menores também, só que não naquele mesmo momento. E ele chamou de protocolo Xangai. O Dr. Quang, então, ele criou o protocolo Xangai, que é, nós vamos fazer uma estimulação, indiferente das estimulações que ele fez, ele fez um tratamento tipo mínima estimulação, que utiliza comprimidos, utiliza vários comprimidos para estimularem. Depois, ele utilizou aqui injeções, e foi para a primeira captação. Conseguiu na metade do mês, que está na metade do mês, fez uma captação dos óvulos, e depois dessa captação, ele continuou fazendo injeções. Continuou fazendo injeções. O que quer dizer? Aqueles folículos pequenos, ele continuou colocando medicamento, para que esse medicamento estimule aqueles folículos. E uma vez que esses folículos chegaram a um tamanho X, ele fez a mesma coisa que tinha feito na primeira fase, fez a mesma coisa de amadurecimento e captação dos folículos, entrou lá, aspirou o líquido, e mandou esse líquido para os biólogos. Então, ele conseguiu, ele esqueceu que tinha que colocar o embrião, e falou, olha, não, nós não vamos colocar o embrião, nós vamos deixar o embrião congelado aqui, em vez de colocar no útero, sabe por quê? Porque eu não quero colocar no útero, eu quero focar em conseguir mais folículos, e aqui tem folículos pequenos, e esses folículos pequenos, eu vou colocar injeções, para que eles cresçam, e esqueçam de que vai chegar o embrião. Se ele pensa, olha, tem que chegar um embrião, ele não pode colocar injeções. Então, ele falou, olha, vamos deixar o embrião congelado, deixe o embrião lá no laboratório, depois você congela, eu estou aqui no ciclo dessa mulher, vou injetar mais injeções, para que aqueles folículos pequenos, que não consegui obter na primeira captação, porque eram muito pequenos, vou esperar eles crescerem. Esperamos eles crescerem durante 7 a 10 dias, e é aí onde a gente consegue fazer uma segunda captação, em geral, já perto do 28º dia do ciclo, e essa segunda captação, a gente consegue esses óvulos. Inicialmente, a gente falou da fase folicular, da estimulação nos primeiros 12 a 14 dias, conseguimos óvulos, e depois a fase lútea, onde crescem os folículos, mas quando você tem uma fertilização in vitro, você consegue deixar os folículos no laboratório, e continuar a estimulação dos ovários, e conseguir mais folículos. Esse gráfico, onde temos duas estimulações dos ovários, uma na primeira metade, outra na segunda metade do mês, chegando nos 28 a 30 dias, realmente com uma estimulação, uma dupla estimulação, o que nos permite conseguir óvulos duas vezes no mesmo mês, em uma única paciente. Doutor, mas todo mundo deveria fazer isso? Doutor, olha, tudo depende da qual é a tua expectativa, esse tipo de estimulação não é para todas as pacientes, e assim como eu falei para vocês, tem muitas mulheres que a gente faz a primeira estimulação, chegamos na captação dos óvulos, uma vez que captei os óvulos, eu vejo que ela tem vários folículos pequenos, e é nessa paciente, no momento da captação, no meio do mês, que tem muitos folículos pequenos, que eu não consegui aproveitar, que digo, ok, vamos aproveitar também, esses 3, 2, 3, 4, 5 folículos, que eu estou vendo, que vão me ajudar, a que se juntem com esses 3, 4, 5 óvulos, que eu já consegui da primeira fase, vamos juntar, e nós vamos ter no final, 8, 10 óvulos. 8, 10 óvulos. 9, 10 óvulos. 9, 10 óvulos.